Vamos assistir o erro que fez o Doku Country 3 ser odiado até hoje, do Nerd Show. O jogo é bom, o jogo é bom. Conheço, conheço. Ó, o 2 é mais legal, hein? Eu gosto do 3. Pra mim, Donkey Kong é uma das melhores franquias já lançadas de todos os tempos. São muitos jogos e a crítica é quase sempre a mesma coisa. O jogo perfeito. Uma das melhores lembranças que eu tenho de infância é fazer uma cabaninha, assim, entre duas camas que tinha aquela grade do lado, que eu rolava pra um lado, meu irmão rolava pro outro, tinha que ter grade, senão a gente cair e batia. Aí a gente ficava lá de baixo, assim, ó, da cabaninha, jogando Donkey Kong. Lembra daquela fase jogando no papagaio, que ele cai no meio dos espinhos, né? Agora tu imagina o Renato com o cabelão, pulando, girando, não vai fazer isso. Ou então aquela fase do carrinho em cima de um crânio, assim, era muito divertido e difícil. Rapaz, eu gostava, viu? Essa daí, né? A da corrida, não. Eu só tinha um sentimento um pouco diferente com Donkey Kong Count 3, mas a gente fala mais pra frente. Porque hoje a gente vai lembrar de tudo da franquia Donkey Kong. É hoje no Nerd Show. Donkey Kong é bom, meu irmão, o Donkey Kong é bom. Como é? O erro do Donkey Kong 3 é não ter a letra G na fase do foguete. Eu não lembrava disso, não. Nossa história começa com a Nintendo, que no final dos anos 70 tinha pensado em mudar de ramo. Porque talvez você não saiba, mas a Nintendo mexia com um baralho, jogo de carta, carteado. Além disso, eles mexiam também com um brinquedo. Eu nunca vi baralho da Nintendo. Os caras iam lançar até hoje, né? Com as cartinhas lá. O Mario era ouros. Se bem que se o cara parar pra pensar no Mario RPG, o Mario, a princesa, o Malo, cada um deles é um símbolo de carta de baralho, né? Não sei se vocês estão ligados. Mas eles queriam mudar pro ramo de fliperamas, os arcades. A Taito, que era uma outra empresa, tinha lançado um fliperama do Space Invaders. Sabe aquela pessoa invejosa que fica olhando e fala assim, Oh, não sou um negócio, não, não me importo. Mas estava doido querendo lançar alguma coisa. Porque esse fliperama da Taito fez muito sucesso. E a Nintendo queria alguma coisa dessa também. E em 1980, a Nintendo lançou o Radar Scope. Que era basicamente um Space Invader, um joguinho de navinha. Só que numa perspectiva meio 3D. E aí é sacanagem. Esse cara copiaram a cara dura, pô. Botou... Eu acho que foi até meio estranho, né? Olha a distância. 30 quilômetros. Nossa, gente. A mesma temática. Falando sobre navinha. E foi um fracasso, assim, eu diria retumbante. Gigantesco. Tanto é que respingou. Porque... E o tiro não chega nem no último bicho lá. Olha que coisa. Tinha acabado de lançar a Nintendo of America. Que era tipo a subsidiária lá dos Estados Unidos. E vocês acreditam que ela quase foi pro saco por causa disso? E isso acarretou uma grave crise financeira na Nintendo. Isso por causa de um fliperama. Mas o Minoru Aracawa, que por acaso era genro do CEO da Nintendo do Japão, falou assim, não, gente. A gente não pode deixar esse negócio do jeito que tá, não. A gente precisa fazer uma força-tarefa pra fazer um lançamento aí de um sucesso pra arrecadar dinheiro, porque senão a vaca vai pro brejo. Não dá pra ser assim, não. Sabe o que ele pensou? Ah, a gente podia fazer um jogo de um personagem que tá fazendo super sucesso aí na época. Que era o Popeye. Você já imaginou o Popeye salvando a lavoura da Nintendo? É difícil de acreditar. Mas foi o que eles pensaram. Só que foram lá, fizeram o jogo, desenvolveram tudo e não conseguiram a licença do Popeye. Olha só como é que a vida age de formas incríveis, né? Já que o negócio tava pronto, eles tiveram que mudar tudo às pressas os personagens, porque não tinha como chamar os nomes originais. Então o Brutus virou um gorila. Um Popeye. Por um lado foi bom, né? Porque senão não existe em Mario. Provavelmente, se os cabas tivessem conseguido lançar como Popeye, tempos depois, a licença ia vencer, o pessoal podendo querer mais jogo e ia matar a franquia. Olha só. Super Popeye Bros. Popeye virou o Jumpman, que mais tarde viraria o Mario. E a Olivia Palito virou a Pauline. Brutus Donkey Country, né? Ia ser doideira. Aquela versão meio dolinho, seu amiguinho. E eles colocaram o nome de Donkey Kong por causa do conceito de que o macaco seria teimoso, porque teimoso como uma mula. E Donkey é mula, né? Burro. Em inglês. Então Donkey Kong. E o conceito foi inspirado no King Kong e na história da Bela e a Fera. Atenção, atenção. Isto não é um treinamento. Quer dizer, na verdade, é um treinamento, né? Mas um treinamento na Black Friday... Peraí que isso aí é propaganda. Deixa eu pular aqui a propaganda, que não tem nada a ver com a história do Brasil. Mas eles suaram pra fazer esse negócio. Se desdobraram. E o primeiro jogo é lançado no arcade, no Fliperama, em 1981. Primeira vez que eu joguei esse jogo do Mario, eu não lembro onde é que foi. Se tinha no Atari. Mas eu lembro que eu achava que era um trem. O personagem. Eu achava que era um trem. Se eu lembrar da versão que eu joguei, eu boto aqui na tela, mas... Pra o Mario... Não, eu sei que o Mario não parece um trem, mas a versão que eu tinha quando era moleque, achava que era. Também um trem pegando martela esquisita. Menino, mas você acredita que saiu melhor do que a encomenda? Porque era uma aposta total, né? Foi o primeiro sucesso internacional da Nintendo e teve uma receita mais ou menos de 280 milhões de dólares. Esse jogo não só salvou a Nintendo da América da crise, como também reposicionou a Nintendo como uma grande player do mercado. Agora tu imagina o olho da galera do Popeye descer na lágrima assim, ó. Meu irmão. Porque jogo do Popeye tem o quê? Eu lembro de um do Super Nintendo, que na verdade eu fui conhecer só em emulação, muito pra frente. E eu acho que lançou até só no Japão se brincar. Eu acho que nem era... Que era um meio que lembrava um... Tem um dos lixões parecidos, que você jogava um dado e andava um pouquinho e entrava numa fase. Mas eu não sei se tem tantos outros assim não também. Imagina. Isso é que a gente pode dizer, sim. Deu tão certo que em 1982... Que é um amigo meu que tem esse videogamezinho aí. Eu não sei quando é que ele pegou. O pai dele deu pra ele. Eu joguei uma vez, é legalzinho. Ele é laranja ali. Ele parece que... É porque a imagem tá esquisita. Mas era um laranja e o botãozinho era bonitinho. Eu lembro que eu joguei um pouquinho, mas era aqueles jogos que... Você jogava um pouquinho e depois você enjoava. Mas tinha essas duas telas, era interessante. Eu tinha um do Pato Donald desse, que pegava o coração da Margarida que jogava de cima. Mas é outra história, era pequenininho. Fizeram uma versão pro Game Watch. Que era como se fosse um minigame de um jogo só. Não tinha um milhão de jogos, nem 999 jogos. Pronto, era um laranja... É pronto, era assim, era assim. E a cruzinha bem bonitinha, assim. Eu não lembro que era aqueles botões ali, mas... Um botão pula, não precisa de mais botão, né? Sim, eu acho que foi a primeira parção de pede mesmo. Que esses Game Watch foram produzidos de 1980 até 1991 pela Nintendo. E licenciaram o jogo também, claro, pros consoles caseiros. Eu não sei qual é esse Atari VCS. Eu tinha o... O Dakitar. Mas... Que era um clone do Atari, né? Mas... Mas eu acho que eu joguei nisso. Só que, inesperadamente, eles arrecadaram com esse jogo, no total, 4,4 bilhões de dólares. Vocês têm noção do que é isso? Foi um dos jogos mais vendidos da história dos videogames. E a Nintendo, que não era boba nem nada, fez mais algumas parcerias pra expandir essa franquia. E uma dessas parcerias foi com uma empresa que chama Coleco, que é uma empresa de brinquedos americana que começou a distribuir esse Game & Watch também lá nos Estados Unidos. E que também produziu alguns bonecos do jogo ainda lá nos anos 80. Quem deve ter esses bonecos deve ser, assim, um milionário em potencial. Eu acredito. Mas quando o negócio começa a fazer muito sucesso, o pessoal começa a ficar de olho e todo mundo tenta tirar uma casquinha. É muito mais comum do que você imagina. Em 1982, quem tentou foi a Universal City Studios. Eu não completo da Universal. Qual que era a alegação deles? Eles alegaram que o Donkey Kong era muito inspirado em uma franquia que eles começaram a desenvolver, que era o King Kong. Aí a Nintendo falou assim, ih, rapaz, pior que não tem nem o que falar aqui, porque o Renato do Nerd Show falou aqui no texto aqui que era inspirado no King Kong e na Bela da Fera, não é? Então, assim, eles perderam essa causa? Eu acho que não. É, porque eles viajam no tempo, eles viram o vídeo do Renato. Caramba Vamos processar a Nintendo agora Chamaram a Amy Brown Nossa, pior que essa capa é feira Mais do que Incongue Mas não tem pra onde correr, né? Macaco gigante Se a Universal tivesse que processar Todo mundo que teve um Que meteu um macaco gigante E terá aquele filme, não sei se vocês lembram Dos anos 90 Que era É um macaco bem grande, só que não era gigantão Mas devia ter, sei lá, uns 3 metros E uma mulher cuidar meio que dele E tal, é esquisito Porque o advogado da Nintendo Que era muito do esperto E muito bom de serviço Ele descobriu que a Universal tinha Uns anos antes sido Processada por causa do uso Do King Kong e alegou Que o King Kong Era de domínio público e ganhou Como que você vai cobrar alguma coisa De alguém se você fala que o negócio é domínio público? Pode isso, Arnaldo? Pode nada Não pode, não tem como fazer isso Depois disso, a Nintendo ficou ainda mais consagrada No mercado que agora sim Não tinha É, usou a própria arma Do maluco contra ele, né? Recebeu Isso aí foi o Kaiba que ajudou, pô A bancar o macaco Mais preocupação Calma E o pessoal que tava jogando Tava doido pela próxima continuação do jogo Bom, devido ao sucesso O Shigeru Miyamoto Que tava lá Shigeru Shigeru é complicado Trabalhando na Nintendo Falou assim Ô pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos começar a desenvolver o próximo jogo aqui Isso aconteceu ainda em 1981 Eles não quiseram perder tempo não Porque na época Tem gente que chamava de Shigeru De Shigeru Eu chamo ele de Painho do Mario Eu te falei que eles fizeram um jogo Meio apressado Pensando numa outra franquia Tiveram que adaptar várias coisas E tiveram várias coisas Que eles tiveram ideia Mas teve que ficar de fora Por causa de alguma coisa técnica Mas agora Com o dinheiro em caixa E muita gente com disposição Confesso que eu esqueci Que o foco do vídeo Era o Donkey Kong 3 Mas acho que vai chegar lá, né? O negócio ia implementar várias coisas A ideia inicial É que a gente controlasse O próprio Donkey Kong Mas eles falasse Ih, mas isso aqui Vai dar um problemão, né? Porque ele é grande Pra gente manobrar esse bichão aqui Vai ser um pouco complicado A gente animar esse negócio Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um macaquinho menor Vamos falar que é o filho do Donkey Kong É o Donkey Kong Junior Que por acaso Você vai ver que o Donkey Kong Junior É o Donkey Kong do futuro, né? Mas isso eu te conto mais pra frente Mas era totalmente fundamental Pra história que tivesse um gorila Um personagem grandão Lá em cima Pra ser resgatado, né? Só que nessa história O Mario que acaba sendo o vilão O Jumpman, né? Porque ele aprisionou O Donkey Kong Depois do primeiro jogo E o Donkey Kong Junior Tem que ir lá pra salvar ele Nossa, imagina um cenário pra fazer esse negócio Em primeiro lugar Saiu pro arcade Mas foi passando o tempo E vários consoles domésticos Receberam essa adaptação aí O Nintendinho O Famicom Disk System O Atari 2600 O Atari 7800 O Coleco Vision O Coleco Adam E o Ink O Coleco Rimea Mega Coleca Adam Television Pra você ter uma ideia Esse foi o oitavo jogo É um jogo esquisito Que videogame tinha, né? Meu Deus, cara É por isso que era complicado O jogo mais vendido Em 1982 No Japão E a melhor versão A melhor adaptação do jogo Foi pro até então Desconhecido Pra gente Inclusive hoje, né? Coleco Vision Que era um videogame Que só saiu lá Nos Estados Unidos O jogo ganhou muitos prêmios E também ganhou crítica Positiva O povo gostou demais da conta Porque diziam eles Que tinha uma jogabilidade melhor E os gráficos também Eram super Pimpas Até 1983 Foram 5 milhões De cópias vendidas E a versão do Game Watch Daquele minigame Também é uma das mais lembradas Aí começou a fazer sucesso A Coleco, né? Fez aquele olhinho de cifrão Assim, ó Que começou a fazer Alguns produtos aí Que precisava, né? Por exemplo O boneco do Donkey Kong Jr E saiu até um cereal Com Donkey Kong Jr E o cereal tinha formato De cereja E de banana A galera faz tudo Pra ganhar dinheiro, né? É complicado Eu não ia comprar Um negócio desse Eu gostaria de videogame Mas... Banana? Eu gostaria Fiquei interessado E até um desenho animado Foi lançado No sábado animado Dos Estados Unidos Entre 83 e 85 Que passava As histórias lá Do Donkey Kong Jr Meu Deus Caramba Desenho do Donkey Kong Jr Não imagino muita coisa acontecendo A não ser ele Atrás do pai Passou a cega A propósito Quem mexica O Donkey Kong Jr Porque Na historinha Ele é como se fosse O pai Do Donkey Kong Mas ele só apareceu Como o Junior E eu acho que no máximo No Mario Kart Ali do Super Nintendo E depois Acabou Porque o Donkey Kong Do primeiro Que é o pai O pai dele, né? É o Crank E o neto Fica o Donkey Kong Do Donkey Kong Country E o resto É difícil Não, o Crank É o velho O Crank É o Donkey Kong Mesmo O Junior É o pai Do Donkey Kong Country É estranho Ele tá no meio Ali E eu acho que Deixaram pra lá Nos Estados Unidos Eu acho que ele foi Comprar cigarro E não voltou mais não E começou uma política Que ela faz Assim, muito bem Hoje em dia Mas que não era comum Na época Que todos os jogos Lançados pelo Nintendo Tinham que ter Uma exclusividade De dois anos No próprio console Da Nintendo Pra depois ser distribuído Pra outros tipos De videogame Danada Nintendo Danada Muito danado Muito danado Nessa época A Nintendo Estava voando E também foi Uma grande época De um boom Dos videogames Ela conseguiu Muito lucrar Com o Donkey Kong O Zelda Em 1986 E Super Mario Bros Em 1000 É, eu acho Que o Donkey Kong Jr. É o que tá no Mario Kart Porque o Mario Kart É de Acho que 91, 92 Né Aí não tem lançado Nem o Country Aí eu acho Que lá O Donkey Kong Jr. Talvez fosse mais conhecido Do que o O Grandão E até ia ser difícil Botar o Grandão Se bem que o Bowser Era grande, né E no kart Dava pra encaixar ele ali Mas Talvez o Junior Fosse mais popular lá Não sei E o 1985 Que tava assim Voando No ápice Donkey Kong É uma franquia Imbatível Tá vendendo Pra caramba Vendendo Igual o Água No show Do Maroon O Jasper Tá chateado Ele fica olhando de lado Né O capacete do Jasper Quero saber dele não Maroon 5 Não sei porque eu lembrei Do Maroon 5 agora Mas o Jaguar Enchou É E o próximo jogo Maroon 5 Não entendi Onde é que encaixou ali não Tava distraído Ia ser lançado Em 1983 Só que dessa vez Com uma diferença Porque no lugar Do Mario Do Jumpman Né Ia ter o Stanley Stanley The Bugman Não é um nome muito comercial Assim que a gente fala Nossa Tô doido pra jogar O jogo do Stanley Então Teoricamente O Stanley É um exterminador De macacos E o jogo Tinha uma mecânica Um pouco diferente Porque nos outros Você subisse Eita Tá acertando No Do Kong Stanley Porque se eu pensei nisso Também O único Stanley Que eu conheço É o do Máscara Percadinho Você salvar E tal Nesse aqui Você tinha uma arminha Que você apontava pra cima E começava a atirar No macaco lá em cima E matar uns bichos No meio do caminho Era meio diferente Assim né Teve um ligeiro sucesso Lá no Japão Mas não agradou Tanto é que nos Estados Unidos O pessoal não comprou Mas nem Por reza braço A jogabilidade Parece interessante Mas realmente Não Não tem cara De um jogo apelativo Pra A galera Querer comprar não Exatamente Tá acertando No pâncreas Do Macaco Coitado Se parar pra pensar É a ideia Da Nintendo Do clone Do Space Invaders Que ela fez né Porque até os insetos Lá atrás Estão voando ali E depois descem Interessante É abelha Eu não gosto De abelha não E um problema também Eu te falei Que teve o boom Dos videogames Mas todo boom Gera uma grande depressão Depois E os videogames Eles meio que Tavam numa Uma vala Assim Sabe o que aconteceu É porque Teve tanto boom Tanta gente fazendo Nossa videogames Jogos 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 Que começaram a lançar Por lançar Isso acabou diminuindo A qualidade dos jogos É Rapaz Se sentar Eles dizem que é bom Mas eu não cheguei a jogar não Porque eu lembro só Daquele filme do Pixels Mas o Atari O Atari O Atari O ET Meu Deus do céu Dos videogames Então assim Que nem tem acontecido muito Com os filmes Hoje em dia É porque tem muito jogo De Atari Assim Não é pra falar Não é porque Você não foi da época Eu joguei o Atari Tive o Atari Um pouco depois Do que foi lançado Obviamente Mas Cara Tem muito jogo de Atari É mais do mesmo É muito Muito navinha Ou coisa muito parecida Que você joga um pouquinho Você depois já não Não quer tanto Acho que tem algumas exceções Que é o O do Polícia Ladrão Que eu gosto muito dele O Pitfall Tem aquele do Eu ia dizer My Hero Acho que é Hero Só o nome Que são realmente diferentes Ali E dá uma dinâmica Diferente pro jogo Porque tem muito navinha O Pac-Man também Outro fator importante Porque agora Com a popularização Dos computadores Eles começaram a fazer Um certo sucesso E o pessoal Estava desinteressando Mais dos videogames Pra você ter uma ideia A receita com videogames Em 83 Foi de 3,2 bilhões De dólares Em 85 Dois anos depois Foi de 100 milhões De dólares É muito dinheiro Mas olha só A diferença De dois anos É muita coisa Então como Donkey Kong 3 Tinha feito pouco sucesso Eles começaram a fazer Uma versão meio Vamos lançar um negócio Meio do caminho Meio discreto Em 1984 Eles lançaram Donkey Kong 3 Daegiakushu Foi um lançamento exclusivo No Japão Mas não teve maior Maiores informações Ô amizade Continuam acertando O pâncreas do Donkey Kong Do mesmo jeito E se não tem maiores Tinha o Jason Mas o Jason Não era o Jason Do Atari Era o Halloween Eu também Achava que era o Jason Mas era o Halloween Informações Quer dizer que Bom não foi Ele tava indo no espaço Em 1986 Veio outra meia sequência Foi o ano que eu nasci Donkey Kong Jr. Math Ixi Que era um jogo Do Donkey Kong Jr. Que ele fazia contas matemáticas As ideias não estavam ajudando muito Eu sou de Humanas Eu ia me dar mal Não né Porque a crítica falou assim Nossa Mas que beleza Um jogo educacional Porque esses videogames Agora tem alguma coisa Pra acrescentar Mas vendeu nada né Também né Que vai querer jogar Que vai querer jogar É um jogo de matemática Do Donkey Kong A voz de a Bárbara de Bocha Genial Que vai querer jogar Realmente Eu tô querendo É bater nos jacaré Caca no mato E meio que esse jogo De matemática Foi Sabe aquela última Pá Assim ó Que você joga É aqui que enterra O negócio de vez Foi aqui Porque Eles tão escavocando O mesmo jogo né Para pra pensar É o mesmo jogo De novo De novo De novo Já tava nessa Crise dos videogames Eles lançaram Dois jogos Mais diferentes E não deu certo O que eles vão fazer Vamo pegar No negócio Que tá dando certo Vamo pegar No Mario O Mario tá dando certo Vamo lançar Jogo do Mario Vamo deixar de lado Encostar A franquia Aqui do Donkey Kong Até porque o Mario Já era Mascote da Nintendo Então Vamos jogar Aqui ó Defesa Fechadinha No seguro Em 1987 É Tem que jogar No time Que tá ganhando Não adianta Que ela vai arriscar No que Tá sendo ruim Teve até uma revista Que chama Nintendo Players Guide Que anunciou Que ia ter um próximo Jogo do Donkey Kong Mas na verdade Nunca foi confirmado E esse jogo Nunca saiu Da toca Então Não existiu Aqueles boatos Aleatórios Que o cara Bota pra encher Linguiça Na revista Isso que é boato Ninguém vai saber Até hoje a galera Não sabe das coisas Imagina a época E isso Vai algumas fases Aí depois Meu amigo É um monte de fase Diferente E o Mario Faz vários saltos Diferentes também Faz mortal pra trás Ele planta bananeira Doideira Esse daqui É um jogo bom Eu nem vou fazer Vídeo dele Eu fiz uma série Há muito tempo Bem antiga Mas De zerado Eu falo Eles lançaram Um jogo Pra Game Boy Que ficou conhecido Como Donkey Kong 94 Eles não queriam Nem pensar no nome Eles não estavam Muito bem Que colocava Donkey Kong Júnior Já de gravatinha Porque ele tinha Crescido Em uma aventura Meio parecida Aí eu já não lembro Se esse era o Era o Júnior Não Eu não lembro não Apesar que tinha um manual Eu não Não lia o manual Na época também Mas eu não lembrava Qual era o Donkey Kong Não Eu achava que era o Donkey Kong Coisado O Donkey Kong Normal Mas pode até Pronto De repente Eu não fiz minha pesquisa Mas pode até ser A aparição Do Donkey Kong Júnior Como grande Uma vez na vida Depois foi comprar cigarro E não voltou Mas Com os slipperamas De antigamente Mas aí que entra Uma empresa Muito importante Pra nossa história Que é a Rare Que já trabalhava É a mal passada Harry Você é bom 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 animais Com a Nintendo Em outros jogos Porque é o seguinte O pessoal da Rare Falou assim Nossa a gente precisava De um projeto maior Sabe E eles já tinham Trabalhado em um outro jogo Com uma tecnologia nova Que é a tecnologia De pré-renderização Que basicamente O pessoal fazia Os modelos 3D Gerava todas as animações Com isso E gerava como se fosse Uma animação disso Que nem a mesma tecnologia Que eles usaram No Jurassic Park Pra trazer os dinossauros De volta à vida Pois é Eles tinham feito isso Em um Oxi Dinossauro não é de verdade Não Jurassic Park Minha vida é uma mentira É Battle Toads Só que esse aqui É o do fliperama Eu nunca joguei isso Eu ouvi dizer Que é mais de De porradaria O do Coco Junior Não O do Coco Junior Não é do Coco Country O do Coco Country Ele é o neto Do Crank Que é o do primeiro O Junior Tá no meio É o pai dele Que nunca aparece Vou comprar cigarro Um outro jogo Que era Battle Toads Arcade E fala assim Pegada do Do Coco Do Do Battle Toads Dos pés inteiros Né Esse aí O visual Nintendo Você não quer fazer Um jogo com a gente Com essa tecnologia Tão deliciosa E crocante Aqui Não Ia ser bom pra nós Eles vão fazer o why Eu tô querendo O meu amor do why Difícil Eu vi que a Sega Eu não presto muita atenção Na Sega não Mas eu vi Que eles lançaram Aladdin Que tá fazendo muito sucesso Eu queria fazer Um negócio Pra competir com eles Porque a gente fala Que não veio O Esse negócio aí Do 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 Aladdin Que ele falou A Nintendo Meio que fez Mas não sei nem se a Nintendo Sabe Nem se a Sega Sabe Mas tem um jogo Chamado Power Pigs Que os caras pegaram O Sprite do Aladdin E meteram um porco lá E tiraram as animações Que o Aladdin Fica olhando pros lados Assim É meio mal feito Mas se você Repara lá Da lado Os dois jogos Você vê que é A mesma animação Mas o jogo é Terrível O que o concorrente Tá fazendo A gente tá sempre de olho Eu não falo Que eu não vejo Não Aí eles viram Negócio pré-renderizado Tomaram um café Falaram assim Uai A gente pode fazer Esse negócio aí Ó Vamos fazer o seguinte Eu tenho um Nossa Uma franquia aqui Que tá bombando Pra vocês testarem Esse negócio Vamos fazer aqui Faz com Donkey Kong Porque ó Donkey Kong Tá encostado Pode mexer no Donkey Kong Aí A vontade Claro que eles Não iam comprometer Uma franquia grande Com esse tiro no escuro Aí eles jogaram Donkey Kong ali Pra rolar É o Donkey Kong Já tá na vala mesmo Se for mais pra baixo Ninguém vai ver É o porco Que joga donuts Exatamente O donuts Do porquinho É a maçã do Aladim Como a Nintendo Não tava botando Muita fé no projeto Até porque O Miyamoto Não ia dirigir Olha ele Olha o homem Olha o homem Yoshi Island É bom Eu gosto O cara não gosta Do Mariusinho chorando Mas eu gosto Eu acho que ele não fez Esse vídeo ainda Eu acho que ele não fez Esse vídeo ainda Faça Renato Acabou recebendo Carta branca Da Nintendo Pra fazer O que quisesse O que meio que Já tava perdido Mesmo Eles receberam Até a propriedade Intelectual Dos personagens Donkey Kong Tava realmente Liberado O que deu Muito mais espaço Pra eles expandirem O universo E trazer vários Outros personagens Pois é Mas Donkey Kong Country O que que é o Country Porque é à toa Assim Então Segundo o Greg Miles Que trabalhou lá Na produção do jogo Ele falou assim É porque a Rare Ficava no interior Da Inglaterra Numa cidadezinha Pequenininha Que chamava Twycroze Eu nem sei se a pronúncia Tá certa De tão pequenininha Que é Era Cacimbinhas De lá Cidade é meu inglês Desse tamanzinho É porque Country É tipo Afastado Sabe Meio A cidade é pequena demais Pra nós dois Aí Donkey Kong Country Ficou E os diretores da Rare Eu sempre achei que fosse Porque era Como se fosse O mundo dele O país Ali do Donkey Kong Eu sempre tive em mente isso Eu gosto de achar É Eram dois irmãos O Tim E o Chris Stamper Que dizem que trabalharam Nossa senhora Pra caramba Nesse jogo Foram 18 meses de trabalho De 14 a 16 horas Por dia Eles nunca tinham trabalhado Tanto num jogo assim O que é que aquele Samurai Mutio Louco Tá falando ali atrás Custou mais ou menos Um milhão de dólares A produção desse jogo Imagina isso Pra época É muita coisa Pra um jogo que nem Não sabia se ia dar certo E eles deram sangue mesmo Porque foram até pro zoológico Firmar os gorilhas Pra ver como é que eles Movimentavam Pra fazer o movimento O movimento deles No final das contas Eles acharam que o movimento Dos gorilas Não era tão interessante Assim E usaram a movimentação Dos cavalos mesmo Na hora de correr Aí eu fico imaginando De onde é que tiraram A estrelinha do Diddy Kong E tal Aí colocaram aqueles gráficos Os 3D pré-renderizados Pré-renderizaram os fundos Também fizeram um negócio Bonitaço E chamaram um cara Pra fazer essa trilha musical Que beleza Que era o David Wise Ó, esse cara aí Ele é bom Cabelo tá faltando Mas ele é bom Ele é bom Ele é bom E foi compositor da Rare De 1985 até 2009 E o desafio dele era claro Ele tinha que juntar os sons da natureza Com instrumentos melódicos Eu posso dizer Que ele fez isso Com perfeição Mas aí quando foi lançar Teve aqui toda aquela expectativa E eles anunciaram Numa conferência da Nintendo Em 1994 E ainda foi o último A ser apresentado Mas depois que foi Teve até aqueles aplausos de pé Porque o pessoal Botou fé no projeto Ô, a miséria O que é que tá acontecendo Naquela casinha ali em cima Hoje Eu parei que tá tremendo Tá tremendo Mas não para de tremer não Rapaz, tem que ver O que é que o Don Kog Tá fazendo ali Mas também o marketing Foi pesado Tanto é que a trilha sonora Foi vendida separadamente Oxe Eu não lembro disso não E foi muito Se bem que eu nunca tive Don Kog Original mesmo Só tive dois Jack Sparrow, né Muito bem Quando o jogo foi lançado Ele foi muito bem recebido Inclusive Ele bateu o recorde De jogo Mais vendido Na primeira semana Ele vendeu 500 mil unidades O que é que vende 500 mil unidades Na primeira semana? Não, detalhe Que 500 mil unidades É a quantidade De unidades vendidas Que aí o cara pensa Pô, mas foi um milhão Mas a unidade Mas era um real Um dólar Quero dizer Pô, imagina Sabe o que vem de igual Isso? Queijo em São Paulo Queijo que vem de Minas E nos anos seguintes Ele vendeu cerca de 9,3 milhões De unidades Brabo É muita coisa, gente Você tá doido Essa fase é horrível Olha Esse macaquinho Vai se lascar pro Tatu Quer ver? Foi pro povo Foi pro povo Tatu Passou Meu Deus do céu Esse Tatu Pro Diddy Kong É o chefão final Ele foi o terceiro Jogo mais vendido Da história Do Super Nintendo Só ficou atrás de dois Super Mario World Mas também, né? O trem vinha Junto com o videogame É, se não ficasse Atrás desse E o meu não veio, né? O meu foi o Mario Kart Não tem jeito E Super Mario All Star É o Mario All Star Esse daí, meu amigo Era uma briga Na locadora, vum Porque era Mario que só Era Mario que só E tinha um Mario All Star Mais Mario World Pronto Ficamos de perfeição Era gostoso jogar, vum Mario 3, hein, Barbarelando A gente podia fazer O episódio do Mario 3, hein? Vocês tem que fazer O episódio do Mario 3 também Vou cobrar Vou caçar no canal Acho que não tem não, tá bem? Vou mandar fazer Isso aí ia ser bom Ele foi tido como um jogo Revolucionário Os melhores graus Perdeu o Rambi Essa fase é muito fácil De perder o Rambi também Eu raramente consigo terminar ela Com o Rambi Tráficos que eles tinham visto Até então Ele ganhou o prêmio De jogo do ano Em várias das premiações Mais Inclusive é por isso Que o Don Kug 2 Costuma ser melhor Que esse daí Porque tipo Esse daqui Ele tem muita fase Que é pra o cara Perder os bichos E morrer O Don Kug 2 Tem uma fase Um pouco mais difícil Assim Algumas Só que elas são Mais fluídas Pra uma pessoa normal Não é pra você Querer morrer não É pra você avançar As importâncias do mundo Dos videogames Tal do Don Kug Country Era um sucesso Mas tinha mais por vir É Essa banana aí Não dura uma semana Vai ficar tudo podre Você tá ligado né Quando a banana sabe Que chegou em casa Ela fica podre mais rápido Você tem que botar uma venda Na banana Pra ela não entender Que chegou em casa Ou então botar um cenário Parecido com o mercado Aí ela dura O sucesso de Don Kug Country Foi tão grande Que a Nintendo Já cresceu o olho E já comprou uma porcentagem Da Rare De início E começaram A preparação Pra sequência né Porque assim De 80 pessoas Trabalhando no primeiro jogo Foi pra 250 pessoas E em 1995 Eles aproveitaram Esse eu tive também Eu lembro que eu cumpri Na mesma leva O Don Kug Aquele do Game Boy E esse foi em Recife Foi um shopping Do Guararapes Que chamava Eu não sei Se o pessoal conhece Eu não sei Nem o nome do shopping Eu sei que era Numa parte Que chamava Guararapes Aí eu acho Que era o shopping Guararapes Tem um McDonald's No estacionamento Eu achava A coisa mais fantástica Do mundo Hoje em dia Qualquer lugar Tem um McDonald's Mas Esse jogo aqui É mal feito É esquisito Só que tipo Ele não é um porte Do Don Kug Country Não Ele é São fases diferentes E tal Só que ele é Difícilzinho Ele é meio A música Eu até gosto Mas Aqueles corações Ali embaixo São as vidas Mas Ele é É difícil Alguém pegar hoje Pra jogar E achar bom Falou a verdade Após Pior que Eu tinha ele Mas eu acho Que não vale a pena Não Melhor o cara Ficar nos 3 Do Super Nintendo Até os 3 Do Super Nintendo Que tem porte Pro Game Boy Call E Game Boy Advance No Game Boy Advance Eu não acho tão legal Mas Esse aqui E teve 3 Don Kug Land Eu só joguei o primeiro Porque foi o que eu tive E não tive curiosidade De pegar os outros dois Pra jogar em emulador Pra fazer uma versão Don Kug Land E você tem que abstrair Muito pra entender Esse jogo Meu Deus Mas tem um Checkpoint Ou as coisas Diferentes Se eu não me engano Você tem que pegar O nome Kong Pra poder Conseguir a porcentagem Tende Que era lançado Pro Game Boy Que também Foi um sucesso Aquilo ali Eu acho que é vida O coisinha Olha pra entender Foi muito bem recebido Parece um bootleg Pra você Você tem que abstrair Muito pra entender As coisas E também exagero Olha a quantidade de vida Poder botar um número Do lado É engraçado Ele pequenino Essa musiquinha Mó Mó Xuxa Então olha ele Olha o homem Chegou Chegou o homem Pra derrotar O Majibu Esse daí É jogão E agora Que eu percebi A Dixie Tem um logo Da Rare Aqui Na boinazinha Era o mesmo Desenvolvimento Do jogo Pra fazer o segundo Só que muda A história Porque agora O Donkey Kong Que na verdade É o Donkey Kong Júnior E sabe aquele Vôzinho O Crank Ele é o Donkey Kong Do passado grandão Eu não sei Se você sabia disso Mas é isso aqui Pois é O Donkey Kong Ele tinha sido Raptado pelo Rei Karol Que é um crocô de laço Com uma coroa Mas assim Eu achava Ele pode ter Ficou confundido também Mas Eu tenho quase certeza Que o Júnior É o pai ausente E o outro é o neto O Donkey Kong Da gente O nosso O Country É o neto E o outro E o Crank É o véio Vai bora lá Ah Sim Dá pra entender Essa história Pelo jogo Dá Mas é porque A gente não falava Inglês Cada um chamava Um negócio De negócio É texto Em jogo De plataforma O cara mete um start E fica apertando A rápido E nem lê Passa isso até hoje Os bananão Os crocodilos A gente não sabia Nada que tava rolando Eu só sabia Que tinha um balão Escondido No primeiro minuto De fase ali É isso que eu queria saber Aí o Didi E a gente descobriu Um dia desse Que no final da fase Tem dois balões azuis Ali Você vê que esse jogo Agora dá pra ver A Harry melhor No negócio dela Mas aí é que o cara vê Que tem segredo Que o cara descobre Até hoje A Dixie Kong Precisam resgatar ele E o jogo se passava Na Crocodile Island Que tinha oito mundos Com cinquenta e duas fases Esse Nossa Esse jogo Ele é bom demais Caramba Parando pra pensar aqui Cinquenta e duas fases É muita fase Muita fase Mas o Mario World O Mario 3 Tem quase cem fases O Kong Donkey Kong 2 Meu Deus É bom sim Renato Mas também é difícil É difícil E isso é realmente Intencional Porque eles quiseram Fazer um jogo Um pouco mais complexo E difícil Tanto graficamente Como de jogabilidade E conseguiram É curioso Mas tipo Eu acho Eu acho o dois Mais fácil Que o primeiro Assim O dois tem mais fases Né E tem algumas danadices Assim Só que o um Eu acho que ele é muito feito Pra você se quebrar Tem muito trecho errado De neve caindo No meio da cara E os barris É muito mais jogo De barril Você tem que fazer certinho Do que o um Do que o dois O dois Ele é mais Pela jogabilidade Eu acho É eu acho Eu acho ele mais Pela jogabilidade O um É porque ele tem Menos fase Então tipo O cara termina Zerando mais rápido Mas o dois Eu acho ele Depois que o cara Conhece né Depois que conhece Os três Assim O dois eu acho Mais tranquilo Assim né Não considerando Pegar tudo Bônus Essas coisas Tem um bônus Que meu Deus E aquelas moedas DK Mas só pra zerar Assim eu acho Ele mais tranquilo Pode ser também Porque eu tinha ele Joguei muito ele Mas o Country 1 Eu sempre tive um trauma Inclusive eu demorei muito Pra fazer vídeo dele Porque eu apanhava muito Da fase da neve Pra frente Pra mim era um desacerto Ó Essa fase parece difícil Mas não é Depois que ele toca No céu e desce É só passar Mas tipo O Donkey Kong 1 Tem um monte de fase Com aquelas lâminas Pra lá e pra cá Que é muito difícil Você passar sem tomar dano Aqui é porque Ele provavelmente vacilou Ou não sei se ele foi Ele jogando Ou o vídeo que ele pegou Porque Se o cara demorar um pouquinho Aí a água sobe e acabou Mas tem um barril Que o cara pega E já joga o cara lá pra cima Aí se o cara vacilar Realmente Aqui não tem o que fazer Aqui ele vai morrer E a temática pirata Foi ideia do Greg Miles Que inclusive Comentou que eles Eram um pouco assim Vamos dizer Vanguardistas É a palavra que eu Não era bem a palavra Que eu queria falar Eles tinham uma grande aposta De colocar uma protagonista Feminina Mas ó Na verdade Protagonista feminina Já teve outra vez Mas aqui eu acho Que foram pra Pra dar uma dinâmica Diferente também E tentar apostar Pra talvez Que tivesse público feminino Sei lá Mas eu acho que o grande Acerto Do Donkey Kong 3 2 Foi fazer Porque assim Eu acho que eles apostaram Na verdade De pirata Porque é a fase final Do Donkey Kong 1 Então meio que continua de lá Mas Os caras não estão No terreno deles É tudo invadindo A base do inimigo Aí eu acho mais legal Esse lance aí Porque eles vão mais na tora E aí eu acho que foi interessante Botar ela Porque E seria quem? O Funk? Se não fosse Tem quatro mãos Como assim? Ah é verdade É porque o macaco É mão no lugar de pé Doideira Nessa época Vai ter uns cachinhozinhos Porque isso era um grande tabu Mas o pessoal aceitou Super de boa Não E o cabelo dela Tá preso E tá desse tamanho Tu imagina ele solto Meu Deus Ela é muito roubada Eu achava que a Dixie Kong Era muito legal Porque os ataques dela O cabelo Que ela pegava as coisas Nem pensava Rapaz Eu quando era moleque Eu só jogava com ela Quando Quando Perdi a L Ia pro Diddy Kong Eu ficava Meu Deus Lascou Por isso que quando Eu fiz o vídeo lá Eu joguei com o Diddy Kong Porque se perder O cara Beleza Tem a Dixie Dá pra salvar Mas o contrário Meu amigo Você O Diddy é bom Mas A Dixie Ela salva o cara Planando direitinho Ali Ela é Bem melhor Bem melhor Principalmente pro cara Que tá começando Eu acho que ela é uma ajuda Pra isso também Eu só achei da hora E foi E o lançamento De Donkey Kong 2 Diddy's Kong Quest Foi em 1995 E vocês acreditam Que as lojas Não aguentaram Não teve história Porque Falando um pouquinho Do Donkey Kong 1 Aqui Até as fases de carrinho São terríveis São as fases Que você tem que ter Um reflexo Muito rápido Ali Senão você se quebra Tá ligado Já o O 2 E o 3 As fases de carrinho Não 3 não Mas o 2 São as fases de carrinho Mais fácil que tem Tirando aquela Corrida Zinha ali Mas E não tem tanta Fase de carrinho Quando você vê Tem uma deve ter umas 3 As 50 e tanto Tá ligado Então No Donkey Kong 2 É bem mais fácil As de carrinho Porque o primeiro Não é à toa Que tem aquele warp Da primeira fase A carreira do primeiro Ela é complicada É muito obstáculo Você desviar Com pouca vida Que você tem O negócio Explodiu Simplesmente Foi o segundo jogo Mais É muito bonito Vendido do ano Atrás apenas de Yoshi Island E foi É Yoshi Island É o meu menino É o meu menino Mas o Yoshi Island Eu sei que ele Ele é um jogo Que eu gosto muito dele Só que eu acho Só que eu acho que ele Pode ter vendido Mais assim Sei lá Ou disparado Mais Por causa Que tem o Mario E tal Yoshi E a galera Foi nessa leva Porque depois Você jogando Assim Comparando os dois Lado a lado O Donkey Kong 2 Ele é um jogo Mais gostoso De jogar Do que o Yoshi Island Eu sei que eu falar Isso é quase um crime Eu gosto muito De Yoshi Island Só que o fato Do bebê Mario Eiii Saindo O tempo todo O né E No final da fase Você vê claramente Que não conseguiu 100% Se chega Fica Meu Deus Você Quase que é obrigado A ficar fazendo 100% Porque aquilo Te incomoda Tá ligado O cara que tem Toque Então Meu Deus Foi o sexto jogo Mais vendido Da história Do Super Nintendo Com 5,1 Milhões De cópias Isso as originais E as pernas O meu era Jack Sparrow O meu não contou Na contagem O Yoshi Island Que eu tinha Era original Mas o Donkey Kong Country 2 Não Só que ele salvava Pelo menos Mas olha só Que engraçado No Japão Ele foi lançado Com outro nome Super Donkey Kong 2 A crítica falava Que ele era melhor E mais fluido No Japão Não lança Nem o Country Do que o jogo Anterior Ou seja Se ele já era Perfeito Primeiro jogo Era tudo O Rambi É roubado Demais O Rambi Eu acho que A orelhinha Aqui é que Causa Toma dano Porque o chifre Bate quente Não E um pouquinho As costas O chifre Pega quase A cabeça toda Aqui A parte Embaixo Ele pode Pular nos Inimigos Ele pode Bater de frente Se ele Ficar parado Se o inimigo Chegar Ele vai Puf Automaticamente Bom E a trilha sonora Quando a gente achou Que não podia Surpreender mais Veio a música Stickbush Essa música É a menina Dos olhos Para quem joga Donkey Country 2 Eu gosto muito Dessa música Só que eu falo Para você No Donkey Country 2 Ele tem Muita música Boa Essa é Diferentona Principalmente A fase Que você está Meio tenso Ela é Meio calminha Até o David Wise Falou que era Uma música Para a fase De água Que os caras Encaixaram E botaram Nessa Mas Tem muita Música Boa Muita Música Boa Essa É excelente Mas Tem outras Muito boas Também Symphony Que com certeza Foi a mais Elogiada E você com certeza Lembra Música Porque veio Até distoa Muita a fase A fase É uma barriga Usada Com espinho Com não sei o que Com abelha E a parte Que você está Com um papagaio Lá Um monte de abelha Chegando Mas A tranquilidade Da fase É quase que Lógico Que não é tão Boa quanto Mas lembra Aquele do Symphony of the Night Quando o cara Está subindo A parte Da catedral Que a música É bem Calminha Lá Mas o Pau rolando Sabe Eu sinto Essa parada Aí Mas se você Pegar Uma fase De água E bota Essa música Por cima Você vê Que encaixa Melhor Bom Mas depois Desse sucesso Destruidor De Donkey Kong Country 2 Só falta Fazer o 3 E assim Foi feito Começaram A trabalhar Na sequência Mas Tem alguns detalhes Aqui O Greg Miles Deixou o time E foi Cuidado Banjo Olha o banjão Olha o banjão Olha o nosso banjo Olha o nosso menino O Jukazoi Que ia ser lançado Para o novo videogame Que estava vindo por aí Banjo é muito bom né Eu gosto de banjo O Jukazoi Mostra Ele é um dos meus favoritos Do 64 Eu não sei Qual ordem Eu colocaria O Ocarina primeiro Teria um Golden Eye Ali O Banjo estaria por ali também Banjo é bom O Nintendo 64 Que foi um vilão Nessa época O André Collard Assumiu como Designer E produtor E o diretor Era o mesmo Do primeiro O Tim Stamper Mas a história Começa a mudar Um pouco É o seguinte O Donkey Kong E o Diddy Kong Desaparecem E cabe a Dixie Kong Junto com o primo Nossa Pra você ver O É O O O O vídeo tem 32 minutos No 27 Que a gente vai começar A chegar no assunto Dela Que era o Kid Kong E atrás deles É um chupetão E não tem nada a ver O chupetá verde É esquisito Mas o Kid De Kong Vamos continuar Depois eu conto pra vocês O que eu acho A mecânica dele É que ele era capaz De quebrar as coisas Com o peso É isso aí É a pior parte Da O cara Botar com a Dixie em cima Ele em cima da Dixie É terrível Soou errado Mas E o lançamento Foi em novembro De 1996 É isso aí A galera já tava com o Mario Praticamente Jogando o Mario 64 Só que Ao contrário Do Donkey Kong Country 1 e 2 Esse não teve Tão boas vendas Assim É claro Que eu tô falando De não teve Tão boas vendas Assim Foram vendidas 3 milhões e meio De cópias Mas eu tô falando assim Em vista do 1 e do 2 É eu acho que Não deve ter tido Tanta venda Porque Cara Final de 96 Já tinha o Mario 64 Já tinha o Mario 64 Então É complicado Tá batendo de frente Com outro console Que a galera Tá tudo querendo ele Né Apesar que a galera Já tinha o Super Nintendo Mas Pra ter ele depois Inclusive Eu acho que muita gente Teve aqui Porque a gente teve Costumava ter o videogame Meio atrasado Da época De lançamento E aí Pirataria rolou solto Com o do Kong 3 Também Mas Mas ó 3 milhões de cópias Ainda tá bom Ainda tá bom Né Pra ter lançado No final de 96 Mas assim Eu acho O do Kong 3 Muito bom Eu vou explicar mais Quando ele botar mais coisa Pra falar Foi aquilo tudo E o principal motivo Apontado pelo pessoal Especialista E o próprio pessoal Do estúdio Foi o lançamento Do Nintendo 64 Porque o jogo Foi lançado em novembro E o videogame Tinha lançado em setembro Pode ter atrapalhado Mas eu não acho Que é só isso Não Ele foi o quinto Jogo mais vendido Do ano Atrás de Super Mario 64 Tekken 2 Resident Ah, mas também Não é nem do mesmo Consolo, né? Evil E Super Mario Ah, meu menino Super Mario RPG Aí tá falando Com os nossos, né? E o Super Mario RPG Eu acho que Pô, o que? Junho? Aí já lançou Aí já lançou Antes, né? Aí já lançou Um pouco antes, né? O Mario RPG Também é pau, meu irmão Aí é pau Pra toda obra Falta o Donkey Kong Aí no... Ah, não E o Donkey Kong Como inimigo Mas é outra história RPG Tudo bem que é longe Alguns de peso, né? Mas o Donkey Kong Eu acho que tem peso Suficiente pra bater isso aí Os gráficos E a jogabilidade Foram muito elogiados Porque tinham gráficos Mais vibrantes E o pessoal achou Que a imagem Era mais nítida Aquela fase do espinho Pra esse jogo A marcante é essa E só tem uma fase dessa Tem algumas fases De árvore Mas com a lâmina Só tem uma Mas eu lembrava Que tinha um mútuo Mas pra você ver Como o trauma é, né? Tem um detalhe principal também O Donkey Kong 1 Ele é muito bom Muito querido Blá, 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 blá Só que são poucas fases Que você consegue enxergar direito Se você parar pra pensar Tem umas de água lá Algumas de... De... De selva Mas tem muita de selva escura Chovendo Com neve caindo loucamente Ou então aquelas... Aquelas industriais Muitas escuras Tem uma até que fica Piscando a luz, né? Então é muita... Eu acho que... Eu acho que... No 1, no caso Estratégia Pra não dar pra ver Tanta coisa, tá ligado? Esse aqui Você vê quase tudo No 3 E teve 83% De aprovação Do Game Rankings Nesse jogo Sobre a trilha sonora O David Wise Até fazia parte Mas fez só alguns arranjos Quem tava encarregada mesmo Era Evelyn Fisher Essa menina aí Até hoje Eu já vi gente falando Não, mas o David Wise Segurava nas costas Mas o Do Kog 3 A trilha sonora é boa Eu ouvi no GBA Que a versão do GBA É o David Wise Que fez E não é tão legal não Não é tão legal não Pode ser a nossa Se eu já ia falando Mas a dessa mulher A música é boa A música é boa Que trabalhou no primeiro jogo Mas ela que tava mandando lá E a trilha também foi lançada Separada em 1996 A Harry gostava de fazer trilha sonora De separada Eu tinha no Killer Stink Essa é aquela dos Beatles Que eu falo Gumbar e Love Essa Essa Deixa eu até voltar Essa é doideira Essa daqui Ó Ó Posso ver o Zinho? Meu irmão Agora eu vou até falar pra vocês O que eu acho Sobre o Donkey Kong 3 É porque Eu sempre tive uma relação Meio assim Sabe aquela coisa Que você olha E não sabe Eu tenho um trem errado Que você não sabe explicar Eu jogava ele Quando eu era pequeno E eu não sabia direito O que que seria isso Mas eu acho que agora Eu consigo entender um pouco Até porque Eu tava lendo pela internet Esse cara que foi com O elefante aí Foi maluco Ele tinha um tiro Podia atacar de longe Ele foi voando E atirando na dúvida Se ele errasse ali Ele perdeu Um bicho E aqui no Brasil Ele até teve uma recepção Muito boa Mas por exemplo Nos Estados Unidos O Donkey Kong 3 Hum O pessoal não gosta Tanto dele assim Mas galera Os Estados Unidos é chato Eu não gosto de Mega Man 7 Claro que não tem Uma informação oficial Eu vejo muito Isso eu acho difícil Até hoje fazer esse negócio Isso em fóruns Mas o pessoal Tem uma birra com ele Tem alguns pontos Que eu acho Que convém eu falar Por que que eu Não acho O melhor Donkey Kong Primeiro Que o Donkey Kong 1 e 2 Se você for parar pra pensar Eles são mais dark Eles são um negócio Meio misterioso Você começa o primeiro Lá numa Uma chuva E tal Você não sabe o que tá rolando Você fica meio assim Ó o que que tá acontecendo O 2 é uma temática pirata Um negócio meio Perigoso As fases são difíceis O Donkey Kong 3 Começa assim Essas duas vidas É bom demais Eu não sei Mas me dá uma impressão Do Kiko com roupa de marinheiro Podia tá nessa fase Sabe? Poderia mesmo Mas aí eu sei o que é Tem o lance do time Né? O Tem o lance do Ter sido lançado depois Mas eu acho que o problema Principal aqui É a galera que envelheceu Tá ligado? Eu sou de humanos Direito é de humanos Porque assim O Donkey Kong 1 Digamos que o cara Tenha sei lá 8 anos Sei lá exemplo 8 anos não né? É porque na verdade Nem faz tanto tempo De um pro outro Mas tem aquele lance Do cara Mesmo criança Digamos que o cara Tem uns 10 No Donkey Kong 1 né? O cara criança O cara as vezes quer Ver uma coisa Bem mais velha Pra mostrar que ele é mais velho Tá ligado? Uma coisa que é Mais pra gente Mais velha Então tipo O 1 Em 94 Sendo meio escuro ali O 2 Que é a temática Meio pirata Chegando esse aí Dois anos depois O cara com 12 Uma coisa mais infantil O cara fica com vergonha Muita gente até hoje Não joga Bomberman Por causa disso O cara acha um joguinho Muito infantil Ou um Yoshi Alien Muito infantil Tem esse detalhe As vezes o cara Tem que abstrair Realmente Realmente Não Não tem nada De Dark Nesse jogo não Acho que tem Deve ter uma fase Ou outra Tipo Mas pra alguém chegar Naquela fase do raio Que ela é escura E o raio Toca o terror Ali é mais difícil Alguém querer chegar Naquela fase O cara tem que avançar Esse jogo realmente É feito um pouco mais Pra galera Um pouco mais nova Talvez A temática Sim sim Tem uns chefes Que são esquisitos Esquisito Esquisito demais Na minha opinião Eu acho que é um jogo Um pouco Me engasguei Mais infantil Do que o jogo Donkey Kong 1 e 2 Porque quando a gente É criança A gente gosta De coisas acima Da nossa idade Nossa Eu falei Eu falei A mesma coisa Que ele Antes de ter visto A gente gosta Saber ou não Eu quero saber Não é Quando eu era moleque De uns 12 anos Eu só queria ver Erase Eu queria ver As coisas do terror Pra poder falar Pros meus amigos O que eu via Atrás da fita Lá VHS Que eu nem ia alugar Porque eu não podia alugar De terror Mas eu olhava E eu lia ali O que tava escrito Pra comentar O que eu achava Que era E tal Oxi Doideira Então Donkey Kong Pra mim Não me pegou Nisso aí E o personagem Principal Que eles colocaram Aquele bebezão Gente Eu não consigo gostar Daquele bebezão Ele é muito Enjoado O jogo é todo Muito felizinho Parece o Bob Sponja Sem furos Naquele episódio Sem furos Que o Bob Sponja Fica Eu sou você E a gente Em todo episódio Ele fala isso O Bob Sponja Eu falo Realmente Que o foco Do pessoal Era no Nintendo 64 Até quando Você vai salvar O jogo Naquela lá A vovozinha Ela tá jogando No Nintendo 64 A vovô tá jogando Até com a música Do Mario Ela não tá nem aí Não Isso aqui Eu acho que foi uma crítica Pra dizer Ó bicho A gente sabe A gente tá ligado Que tem o 64 Mas Joga o da gente O 64 Que foi lançado No mesmo ano Lá No 96 Então assim Eu não morro De amores Pelo Donkey Kong 3 Ele vai ficando melhor Ao longo do jogo As fases também Eram muito fáceis No início E vão ficando mais difíceis Depois Bem diferente Dos outros dois jogos anteriores Então assim Gosto Jogo Mas não é meu favorito Eu sei Eu sei o que Até que ele tá falando Tem uma parada Que nem todo mundo percebe Eu quando joguei receita Que eu me liguei O 1 As fases Elas são feitas Tem menos fases Então são feitas Pra você se quebrar O jogo todo Mais pra frente Não ficou das fases Bem complicada O 2 também Só que o 2 São fases fluídas Que se você For Impulsivo For De primeira Você passa Então por exemplo Tem um barril E logo depois Tem uma abelha Zanzando Se você Entrar no barril E já tacar direto Você sempre vai se dar bem No Donkey Kong 2 Sempre No 1 também Acontece isso Mas no 2 É disparadamente Claramente isso No 3 Não No 3 tem fases Que se você For primeiro Você vai acertar Uma abelha Então às vezes Você tem que esperar E isso Você não pega Costume com os outros Com os outros É costume Você ir mais rápido Aí quando você vê Esse você acha Que é mais difícil Porque tem esses Detalhezinhos E o que ele falou Do Kid Ele na verdade Nem escraxou o Kid Tanto Quanto A galera Costuma escraxar mais Só que eu acho Que o Kid Ele na verdade É igual ao Donkey Kong Tá ligado Só que o que eu sempre falo O Donkey Kong 1 Eles pegaram O Donkey Kong E botaram vantagens Que é tipo Se ele pular em cima Daquele Daquele Jacaré marombado Mata o jacaré O Diddy Kong Não tem o que fazer Com aquele jacaré Tá ligado Com aquele pançudo O Donkey Kong Mata na rolada Ou pulando em cima O Diddy Kong Só na 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 estrelinha Tá ligado É E o principal O Tatu O Tatu O Donkey Kong Pula uma vez Mata na hora O Diddy Kong Ele bate uma vez E vai um pouquinho Pra trás Tem muita fase No Donkey Kong 1 Que o Tatu Tá na uma plataformazinha Se você tiver com o Diddy ali Você vai morrer Vai morrer Então tipo O 2 e o 3 Não tem mais Vocês repararam Mas o 2 e o 3 Não tem mais O Tatu Tá ligado Já no 3 Apesar que tem Os caras marombadão Também No 2 Também tem Mas o 2 Sempre tem algum Barril pra ajudar E no 3 Tem os caras marombadão Mas mesmo tendo E o Kid Conseguindo pular em cima E matando Sempre tem uma outra Forma pra Pra Dixie se dar bem No 1 não No 1 Às vezes é desvantagem Você jogar com o Diddy Mas no 3 Você não precisa Nem se importar Muito com o Kid E principalmente Aquele esquema De quicar na água É muito ruim de fazer Tá ligado Só que o Kid Ele é um pouco mais rápido Que a Dixie Se parar pra pensar Aquela rolada Ajuda muito Em certas partes Ele rolando E pegando vários inimigos De uma vez Eu quero dizer Então Só que assim Como o cara Já tá acostumado Com o Diddy bom Porque no primeiro O Diddy não tá tão bom O Diddy ruxando O level design Focado mais Pra você ruxar Você pega aquele ali Aí por exemplo Quando Quando ele bota A Dixie nas costas É a mesma velocidade Ele andando Tá ligado E ele consegue jogar Ela pra longe E tal Mas no 2 Não No 2 Os 2 personagens São muito rápidos Com o personagem Na cocunda Fica melhor Então aí o cara Tem essa Essa pegada Eu tenho birra Daquele bebezão Mas chegou horrível E você Eu não jogo A Bárbara Meu irmão Ela se ela for jogar Numa mesa de RPG Ela ia pegar assim Qual é a sua classe Bárbara Meu nome do personagem Bárbara Ela ia andar 12 metros 12 quadrados 12 quadrados Não 12 metros Num turno só Essa é bagaceira É bagaceira Casa cerrada E claro Que a franquia Foi pro Donkey Kong 64 Deixa Esse toco com 64 Onde eu tenho que fazer ele Tô com o emulador Agora que dá pra pegar ele Onde eu tenho que fazer ele Tiveram vários outros jogos É Esses aí Eu joguei só um pouquinho Mas eu acho que o que vale Pra gente mesmo É chegar até aqui Porque esse foi o ponto Máximo da nossa infância E Nintendo 64 Não era todo mundo Que tinha É A maioria realmente Eu mesmo Só costumo jogar os 3 Do Super Nintendo E acabou Outros mais pra frente Eu termino ignorando De repente pode ser muito bom E eu posso estar perdendo Joias raras Mas que Donkey Kong É uma das melhores franquias Dos videogames Isso Eu não tenho dúvida Nenhuma Menos o 3 Que isso O 3 é bom Bom meus amigos É isso Eu espero que vocês tenham gostado Bastante desse vídeo E se você gostou Já deixa um like Se inscreve no canal E vai ver os outros Dois vídeos aqui Que eu tenho certeza Que você vai gostar bastante Bom vou ficando por aqui Mas toda semana Eu volto com mais um vídeo Então deixa o like aí Meu irmão